Você vai entender a importância de não abandonar totalmente o uso das máscaras, principalmente os pais de menores, aqueles que não são vacinados. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma pequenininha em casa. Isso porque aumentou os casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças nos últimos dois meses e em todo o Brasil, segundo a Fiocruz. Os novos dados mostram que o DF está entre os estados onde também houve crescimento e a reportagem de Carolina Rabelo vai deixar a gente um pouco mais tranquilo de o que fazer e o que não fazer. A Vanessa é mãe de duas crianças, o Juliano, de três anos, e a Martina, de apenas um aninho. E com a chegada dessa época do ano, ela só tem uma certeza. A maioria das crianças gripam bastante, o Juliano mais, porque já vai para a escola, então geralmente o Juliano fica gripado, fica resfriado e passa para a Martina. E aqui em casa, os cuidados que a gente toma é cuidar da alimentação, cuidar da hidratação e uma coisa que tem nos ajudado bastante é fazer a lavagem nasal. Dados divulgados pela Fiocruz mostram um aumento no número de crianças diagnosticadas com gripe. Em fevereiro deste ano, 970 crianças de até 4 anos de idade estavam gripadas. Neste mês de março, o número disparou para 1.870 casos registrados. Em relação a crianças mais velhas, de 5 a 11 anos, o aumento foi ainda maior, de 216%. Isso já era mais ou menos esperado, o aumento das infecções respiratórias, mas a gente viu um aumento bem importante dos casos de Covid nas crianças de 4 a 11 anos. O mais importante, na verdade, é que os pais estejam atentos aos sinais iniciais de gravidade dessas doenças. Ludmila é mãe do Miguel e do Pedro e toma alguns cuidados desde que eles nasceram. Manter a vacinação deles em dia, as vacinas de gripe e lavagem nasal, que para a gente é um santo remédio. Para especialistas, esse aumento pode ter uma explicação, a volta das aulas presenciais, e dão algumas dicas importantes. O seu filho está dando sinais de que está muito prostrado, de que está com dificuldade para respirar, está deixando de brincar, está ficando muito quieto, você está vendo que o seu filho está urinando pouco, você está vendo que o seu filho está muito amuado, está muito assim, está diferente do que ele é. Não fique em casa esperando ele ficar muito ruim para levar ao hospital, leve o quanto antes.